Antes a cruz estava separado, o céu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz vamos... Parabéns a Lini Barros pela conquista do Latin Grammy na categoria de Melhor Almo de Música Cristã em Língua Portuguesa pelo CD Acenda a Sua Luz. Querida pastora Lini Barros, mais uma alegria que você nos dá conquistando com esse álbum Acenda a Sua Luz, mais um Grêmio Latino para o Brasil, mais um Grêmio Latino para a MK Parabéns que Deus te abençoe. A MK Music comemora mais uma vitória. Esse é o 11º prêmio conquistado pela gravadora. Toda glória e honra sejam dadas a Deus. Quando Ele morreu, eu também morri. Quando Ele reviveu, eu também reviviei.